Se você não escutou esse solinho É porque você não tá vivendo direito Diz que eu não sou de ficar Sem um beijo, sem tu foto, tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor, pra quê? Quer saber, eu tô ameberto, porque não falei As frases de amor que não falei, o nosso que abertou Sentimento foi vivo, até parece Quer saber, eu tô ameberto, fala pra mim, Fortaleza Sua boca é minha, domina minha Porque a sua tá fazendo a cabeça Sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo dançadinha Olha que eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem teu corpo, tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor, pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô ameberto, porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não Sentimento é proibido, até parece Majora Esportes Fabiano Simplifique Simplifique, beijo Eu disse E o que é que as duas tão fazendo dançadinha Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Galera de São Paulo, beijou Toma, 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 toma Toma, 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 Obrigado.